Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, olha, com notícia boa. Hoje é quarta-feira, agora já são 3 horas da tarde. E eu recebi a notícia hoje cedo que a minha mãe tá vindo pra cá, então eu tô muito feliz. Sorriso de orelha a orelha. Não tá nem cabendo na cara, que a felicidade é grande. E aí, daqui a pouco ela tá aqui, ela compartilhou a rota comigo e lá no ex tá falando que ela vai chegar umas 5 horas da tarde. E aí eu já me arrumei, até escolei o cabelo pra receber a mãe, pra ficar bonitinha, né? Fiz uma makezinha básica, também porque eu estava gravando uma receitinha que eu vou subir aqui pro canal de bolo de cenoura, gente. O Simba, ele gosta de aparecer em todos os meus, ele faz parte do meu cenário, tá? Cenário, tô sentada na sala falando com vocês, enfim. Receitinha de bolo de cenoura, vou gravar bem completinha e subir aqui pro canal. Porque eu recebo muitos comentários de pessoas falando assim, Ai, me manda a receita certinho, nunca consigo fazer o bolo de cenoura. Eu aprendi uns truques do bolo de cenoura e nunca mais errei. Acreditem, eu também errava muito no bolo de cenoura. Mas agora ele sempre dá certo, fica muito fofinho. E é um dos bolos preferidos por aqui. E eu vou fazer ele agora, né, pra receber a minha mãe. Um cafezinho da tarde pra poder receber ela, pra gente comer juntos. Esperar o Lucas também, pra gente poder tomar o cafezinho da tarde. Gente, então por enquanto é isso que tá rolando aqui. De manhã eu organizei a casa. Quando ela falou que tava vindo, eu corri, ó. Limpei o salão, que é onde ela vai dormir, né? Minha mãe coloca um colchãozinho lá pra ela e ela dorme lá. Lavei banheiro, fiz de tudo, gente. Mas não gravei, porque eu fiz correndo. E eu já falei pra vocês, quando eu gravo eu demoro o dobro do tempo. Então eu precisava ser muito rápida, porque eu queria fazer o bolo, esperar ela certinha e me arrumar. Então é isso, organizei tudo bem certinho aqui. E também, eu estou iniciando este vlog e talvez ele se torne um vlog mais longo aí. Porque daí eu vou pegando momentinhos nossos, meus e da minha mãe, e vou colocar aqui pra vocês. Não vou gravar tudo exatamente, porque eu quero aproveitar e ficar com ela, né, gente? Aí quando você tá gravando, você acaba ficando com o celular, então eu vou aproveitar mesmo. Ficar com ela, matar a saudade, deitar no colo. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês que lindo que tá, ó. Eu tô com a cortina fechada aqui. Vocês estão vendo o solzinho que tá entrando? Ó, se eu abrir a cortina, veja. Ai, eu amo, eu amo esse solzinho que entra aqui, gente. Sério, sou apaixonada por esse sol. Vou mostrar o céu, que lindo. Olha aqui, gente. Hoje o sol tá bravo aqui, hein? Tá lindo esse céu. Lindo, lindo, lindo. Não canso de dizer e não canso de olhar. Perfeito, olha isso. Maravilhoso. Tem gente que gosta de olhar também, ó. A paisagem, vejam só. Gente, aqui no aplicativo tá falando que a minha mãe vai chegar 5 e 18. Então eu vou correr aqui no mercadinho da frente. O bolo já tá assando, tá ali no forninho, ó. Tá lá no forninho. Eu vou correr aqui no mercadinho, pegar um leite condensado que eu quero fazer um brigadeiro pra gente comer com o bolo de cenoura. Gente, mudança de planos. Não fui pegar o leite moço, eu tô fazendo aqui uma caldinha que eu faço, que ela fica uma casquinha crocante pra colocar no bolo, fica delícia também. Eu uso leite, açúcar, manteiga e eu coloquei cacau 100% aqui. Agora já são 5 e 15, já é pro Lucas tá chegando e minha mãe também, ó. Acabou de chegar a notificação dela. Minha mesinha já tá tudo pronta aqui, ó. Bolachinha, o bolo. Acabei nem mostrando eu colocando a calda. Ó, e ele já tá pela metade do meu bolo porque eu levei um pedaço pra minha vizinha porque ela tá gravidinha e não pode passar vontade. Então, bolinho. Tô terminando de coar o café ali e eu acho que minha mãe já tá chegando. Gente, eu não mostrei um céu lindo pra vocês, do nada fechou o tempo e tá frio. Tô aqui na varanda esperando minha mãe chegar. Olha o que que chegou aqui. Já, minha mãe trouxe queijo. Ela já tá aqui comigo. E olha o que minha avó mandou pra mim. Doce de abóbora com coco. Olha isso, gente. Vou comer esse doce chorando, né? Porque olha, que delícia. Tira o olho, amor. Pode tirar o olho, ó. Pode colocar aqui. E essa latinha já não vai voltar, viu? Vó, se você tiver vendo esse vídeo, amei essa latinha. Só vou mostrar eu comendo esse doce porque a minha avó sabe que eu amo. Olha isso. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Então eu ia ter como cachê. Gente, agora já são seis e meia. Minha mãe já chegou. Ela tá aqui, ó. E aí a gente já tomou café da tarde. Vocês viram o doce de abóbora? Ai, eu amo o doce de abóbora da minha avó. E vou mostrar pra vocês que minha avó mandou plantinhas pra mim. Meu pé de manjericão que eu queria tanto. Aí, gente, chegou aqui minha mãe. Ela tá com vergonha de aparecer. Fala se não é a cara de uma ou de outra. Olha, duas bolachas, tranquilos. Olha aqui, gente. Minha felicidade. Minha avó mandou manjericão pra eu poder replantar. Olha, plantou aqui com as mãozinhas dela. Tem mais um pezinho de manjericão aqui. E ela trouxe também. Mandou plantinha. Olha que linda essa. Olha essa. A avó sabe do que eu gosto, né? Ai, que coisa linda. Ai, gente, minha mãe é demais. Olha o que ela trouxe pra mim. Ai, que coisa mais linda. Dois bolsinhos. Eu amei. Vou usar muito, muito, muito. E também ganhei perfuminho. Adoro, ó. Framboesa. O que que é? Framboesa e pimenta vermelha. Gente, vamos jantar agora. Já são nove e vinte. E eu preparei, ó, especialmente pra mames. Batatas ao murro. E fiz um contra filé também pra ela na manteiga e no alecrim. Agora ela vai comer e ser feliz, né, mama? Isso. Gente, agora já são dez e meia. Tá um frio aqui, ó. Estamos agaselhados e vamos levar o Simba. Dar o rolezinho dele, né, vida? Né? Então vamos. Aí, gente, já era mais de meia noite. A gente inventou de fazer a unha. Eu ganhei esse esmalte lindo da minha mãe, da Natura. Eu amei a cor. E eu falei, ah, vou aproveitar e já deixar minhas unhas bonitinhas, né? Queria fazer aquele vídeo top que eu fico vendo de cutilagem, de esmaltação. Mas olha aí, ó. Minha iluminação tá péssima, mas eu resolvi deixar um trechinho pra vocês. E eu sempre brinco que não dá pra ser boa em tudo, né? Então tá aí o resultado das minhas unhas. Foi o que eu consegui entregar. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Vocês viram aí ontem. Fui dormir super tarde com a minha mãe. A gente ficou até tarde conversando. Fiz minhas unhas. Olha que bonitinha. Passei esse esmaltezinho. Achei super delicado. Olha só. E agora acordamos. Já são nove e meia da manhã. Acordamos tarde hoje. E eu vou preparar o nosso café da manhã. Tô feliz da vida que eu tenho em companhia hoje pro café da manhã. Minha mãe tá dormindo mais um pouquinho. Enquanto isso, eu estava aqui lendo meu livro novamente. Eu nem falei o nome dele no outro vídeo. Esqueci. Mas chama Vencendo Medos e Ansiedades. Da Elise Fit Perkins. Que é assim que fala. E eu estava lendo um capítulo e eu vou compartilhar aqui com vocês. Bem rapidinho. Bom, no capítulo que eu estou, ela tá falando sobre a soberania de Deus. E nesse trechinho aqui, ela tá falando sobre o caráter de Deus. Então, só mais ou menos assim. Bem por cima, porque é bem rapidinho. Sobre a confiança em Deus. Quando falamos que vamos confiar em alguém, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Quem é essa pessoa, né? O que ela faz? Será que eu posso confiar? Então, aqui, ela deixa vários exemplos, vários versículos que estão falando sobre o caráter de Deus. Sobre quem Deus é e sobre em quem nós confiamos. Então, eu vou ler aqui pra vocês só alguns. Primeiro. Deus é perfeitamente sábio. Isso significa que ele sempre sabe o que é melhor. Isso aqui tá em Romanos 16. Dois. Deus é totalmente santo. Sua santidade controla todas as suas ações de forma que ele nunca age de uma maneira que seja profana, imprudente ou desamorosa. Isso tá em Isaías e em Apocalipse. Três. Deus é totalmente amoroso. Seu amor sempre o constrange e orienta pra nos dar aquilo de que realmente precisamos. Isso aqui está em João. Quatro. Deus é infinitamente misericordioso. Sua misericórdia flui para toda a sua criação, em todos os momentos, de forma que ele nunca nos dá aquilo que realmente merecemos. Isso é maravilhoso, gente. Saber sobre o caráter de Deus nos faz cada vez mais confiar nele. Você sabe quem você está confiando. E você sabe que ele não é um Deus que ele está longe, que ele está distante, que ele é atrapalhado nas suas decisões, não. Mas que ele tem aqui, todos os pontos que nos revelam quem ele é. Que ele é perfeitamente sábio, totalmente santo, totalmente amoroso e infinitamente misericordioso. Então, quando Deus age em qualquer circunstância, ele sempre está agindo dentro do seu poder soberano. E sempre está em harmonia com o seu perfeito caráter. Então, isso não tem como questionar sobre as obras que Deus opera em nós. E ele é um Deus em quem nós podemos confiar. Como está em Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí, dentro disso, aqui no próximo capítulo, já está escrito assim. Por que Deus permite a tribulação? E eu já dei uma lida aqui. E tem umas explicações maravilhosas. Depois eu deixo mais um trechinho para vocês. Mas será bem rapidinho. Só para eu deixar um trechinho do que eu li aqui de manhã no meu devocional para vocês. Agora, bora que eu vou preparar o meu café da manhã. Tchau, tchau. E aí, gente. Oi gente, cá estou, agora já são, vai dar uma hora da tarde, nós tomamos café da manhã tarde, né? Então estamos com zero fome, e agora o que a gente vai fazer? Vamos dar uma volta aqui num parque que tem aqui perto da minha casa, tá super frio, vou mostrar o céu pra vocês, tá até com neblina, né? Tudo meio esbranquiçado. Aí tô aqui, ó, com esse casacão, e o look de hoje aqui, é o look que me deram, que eu falo. Essa leg aqui foi minha amiga do Canadá que me deu, eu adoro ela, ela tem tipo uma... não vai dar pra ver. Ó, um detalhezinho aqui, tá vendo? E esse casaquinho, a minha mãe que ganhou da netinha do meu pai, eu amei ele, vou usar. Ele é super quentinho, bem de pelinho por dentro, ó, e eu já tô com ele, já usei ontem, já vou usar hoje, e é isso. Não, vim mostrar pra vocês, gente, tá tudo cinza, tá nublado, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tá tipo com uma fumacinha, sabe? Ó, não dá pra ver nada, tá frio mesmo. Vou ver quantos graus que tá aqui agora, no meu... Ó, 16 graus durante o dia, quero ver a noite. Mames maravilhosas já tá prontíssima, passando um batonzinho. Ai, que linda! Olha isso, gente, olha aí! Ai, que coisa mais linda, decoração do meu canteiro. Eu não aguento que tem cavalo andando na frente da minha casa, eu acho tão diferente isso. Aí, gente, estamos indo quase chegando, a Mami está aqui dirigindo, e vamos ver como vai estar lá, né? Nunca fui lá durante o dia, vamos ver se tá aberto, e eu vou levar vocês comigo, vamos? O parque já é aqui, gente, ó, toda essa lateral aqui é o parque, vamos torcer pra estar aberto, estamos chegando. Chegamos, é aqui e está aberto, olha que bonitinho. Gente, um dia de sol aqui, isso aqui é maravilhoso. Meus amigos vieram também aqui, eles amaram, é muito fofinho, tem um laguinho, e vamos lá que eu vou mostrar lá dentro. Olha isso, gente, está cheio de florzinha rosa no chão. Não sei se dá pra ver direito que é rosinha, que tem um IP aqui. É IP, né, mama? Ó, é que está contra a luz, mas ele é rosinha, olha que lindo. Aqui é um bambuzal, eu acho muito legal, ó, vou entrar lá dentro pra vocês irem. Aqui é o bambuzal. Aqui é o bambuzal. Aqui é o bambuzal. Tchau. Não, agora esfriou real, gente, tá serenando, neblinando, não sei como fala, a gente tá indo embora, agora a gente vai passar no mercado, minha mãe tá morrendo de frio, ó, tá até garoando aqui em mim, e a gente vai no mercadinho agora. Agora que eu apareci por aqui, gente, nós nem almoçamos, vamos lá passear nesse lugarzinho que eu deixei pra vocês verem, muito fofinho lá, muito lindo, tava um frio, um frio, agora que eu cheguei, e fiz um omelete correndo pra eu comer com a minha mãe, um omeletezinho de queijo, bem simples, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, tô até com o garfo na mão que eu já vou comer, um omelete de queijo, aí coloquei um oréganozinho, tomate, mussarela de búfala que tinha sobrado aqui algumas, e um manjericãozinho que agora eu tenho no vazinho, gente. Olha quem que mima, ó, mima meus bichos, depois vai embora, ó a cara da princesa. É, princesa? Voltei aqui agora, já são oito horas, o Lucas já chegou, preparei um café da tarde pra ele, tava editando aqui também um pouquinho o vídeo, que eu quero subir ele, ó, daqui a pouquinho já no canal. Agora, a gente tá jogada aqui no sofá, eu, minha mãe, a Blue, que vocês viram aqui, o Simba também já tá aqui embaixo, o Lucas vai estudar daqui a pouco, eu e minha mãe vai começar a assistir uma série, né mãe? A gente vai começar um dorama, vamos assistir um doraminha, e eu vou ver o que eu vou fazer de janta, não sei o que eu vou fazer, tô pensando em fazer um hambúrguer, ou não sei ainda o que a gente vai fazer, aí eu vou deixar um vídeo curto aqui nos shorts da nossa jantinha de hoje. Ah, e também nós fomos fazer compras, aproveitei a minha mãe aqui com o carro, a gente fez compras, já gravei tudo, vai ter vídeo de comprinhas do mês aqui. É, tentei fazer, né, a primeira vez que eu fiz, primeira vez que eu tô fazendo tudo aqui, na verdade, e vamos ver se vocês vão gostar. Agora eu já vou aproveitar e vou me despedir de vocês, dar um tchau, que vocês já estão aqui, ó, dois dias comigo, já viram minha mãe chegando, já viram tudo. Provavelmente agora a receitinha do bolo de cenoura já vai ter subido pro canal, que vocês já vão ter visto. Espero que tenham gostado, todo mundo que passou por aqui, obrigado, um beijo, e se gostou, compartilha, curte, se inscreve no meu canal, e não esquece de ativar o sininho de notificação, que tá sempre chegando vídeo novo aí. Tchau!